Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar da série, a série que está mais bombando no Netflix, que é o Howdy 6. Se você ainda não assistiu, gente, não assista meu vídeo não, porque eu vou dar uns spoilers, sim, e vou mostrar, gente, alguns memes. Eu não estou aguentando esses memes. Gente, desde quando saiu essa série que está só esses memes por todo canto? Pois então, vamos lá, gente, para o vídeo! E a série é, né, gente, como eu falei, Howdy 6. É uma série sul-coreana original da Netflix. Acompanha um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro que recebe o misterioso convite para participar de jogos competitivos inspirados em brincadeiras infantis. Sem saber qualquer coisa sobre o convite, centenas de pessoas comparecem ao local para participar do evento. Ao final do jogo, o vencedor poderá levar para casa um prêmio milionário e resolver todas as suas dívidas. Porém, o que eles não sabem é que os perdedores não sairão vivos deste jogo. Agora, os competidores precisarão lutar para sobreviver a essa macabra disputa. Gente, uma das coisas que a gente sabe fazer de melhor, nós brasileiros, são os memes. Gente, o Howdy 6 deu origem a diversos memes e eles estão por todos os lugares. Vamos lá para o primeiro. Quem é Annabelle perto dessa boneca? Gente, eu não aguento. Gente, essa boneca dá muito medo, misericórdia. E quando ela merda aquele olho dela, meu Deus do céu, muito bom esse meme. Segundo, a coisa está tão feia que logo, logo vão deixar um desse no meu portão. Tô morrendo de medo, gente, de sair lá fora e ter um desse aqui no portão daqui de casa. Meu Deus, que povo criativo. Terceiro, tô assistindo o Howdy 6 e agora tô com medo de criar dívida. Gente, eu era uma dessas que já ia receber esse cartão, já ia ficar com medo, já. Quatro. Batatinha frita, um, dois, três. Eu. Ui, parado, gente. É porque eu não consegui baixar aqui, mas tem um que são batatinha, um, dois, três. É pra quem tem renite. Aí é um vídeo, sabe? Aí a pessoa pega e a boneca fala, é batatinha frita, um, dois, três. Aí a pessoa pega e, como tem renite, né, a pessoa fica espirrando. Aí, gente, o rapaz começa a espirrar e a boneca começa a atirar. E o coitado de gente não tem o renite, não tem o renite. Gente, mas é só você vendo mesmo pra você ver como é engraçado. Meu Deus do céu, quando eu vi, eu só voltei morrer de rir. Só que eu não consegui colocar aqui no vídeo. Aí vamos lá pro cinco. Gente, recebi isso aqui junto com a fatura do meu cartão de crédito. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, a gente é muito criativo, né, gente? O brasileiro é muito criativo. Eu já tinha assistido, né, a série. Aí depois que eu fui ver que os memes já estavam demais. Depois da série que eu... Bridgestone, acho que é esse o nome. Essa da Round 6 já tá quase ultrapassando, né, o maior sucesso da Netflix. Porque essa série é muito bem feita mesmo, muito bem elaborada. Vamos lá ver se tem outra aqui. É o mesmo, só que é diferente. Eu fui dizer que estava precisando de dinheiro e me entregaram isso. Devo me preocupar. Gente, esse memezinho do cartão é bom demais. Eu achei um também no ônibus. Gente, eu fui pegar o ônibus e achei um desse. Ai, meu Deus, é muito massa. Acho que esse daqui é o último. Para os que não querem respeitar os semáforos. Porque se a pessoa ultrapassar, ela batatinha um, dois, três, a boneca atira. Ai, gente, esse daqui foi demais, ó. Ai, meu Deus, foi muito criativo esse. Agora eu acho que é o último. O que eu tinha medo antes da Anabelle? O que eu tenho medo agora, gente? Quem é a Anabelle na frente dessa boneca aqui, batatinha um, dois, três? Gente, esse negócio de batatinha um, dois, três... Sinceramente, eu juro para vocês que eu nunca tinha ouvido. Eu acho que não é uma brincadeira... Acho que não é brincadeira brasileira, não, com certeza. Mas eu estava aqui trabalhando aqui na sala. E frente à minha casa tem uma escola. E eu estava ouvindo as crianças brincar essa brincadeira. Sem brincadeira. É porque eu não consegui ouvindo as crianças brincar nessa brincadeira. Sem brincadeira, olha aí. Ai, eu estava ouvindo as crianças brincando. Batatinha um, dois, três. Só que eu não sei como era o que elas estavam fazendo. Mas eles estavam brincando esses dias. Eu ia até gravar, só que eu não consegui. Pronto, gente. Esse foi o último meme. Se você ainda não assistiu, gente, essa série, assista. Porque ela é muito top. Não é à toa que está sendo um maior sucesso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!